As asas quero estar Oh, cada passo que eu der No seu templo de adoração a Deus Isaías 40 A partir do versículo 29 Vou sugerir você a ler em casa desde o 27 Mas nós vamos ler do 29 em diante Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos Até os jovens se cansam E os moços tropeçam e caem Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças Voam nas alturas como águias Correm e não perdem as forças Andam e não se cansam Há uma versão que diz Correm e não se cansam E diga uma coisa, quem é que corre e não se cansa? Não conhece ninguém Quem é que anda e não se cansa? Não conhece ninguém também Mas a palavra de Deus nos promete, nos garante Que quando as nossas forças já estão ruindo O Senhor é capaz de nos renovar as forças Ele é capaz de nos fazer correr A corrida da vida A luta do dia a dia Sem nos cansar Sem nos abater Sem perder a esperança Eu não sei como você chegou aqui hoje Talvez fisicamente cansado Emocionalmente Eu não sei Mas eu sei de uma promessa Que o Senhor me deu Essa semana Através desse texto E Ele Vai realizar na sua vida também O Senhor vai renovar as tuas forças Nessa noite Foi a oração que nós fizemos aqui Antes de começar o culto Alguns desses Nossos irmãos da técnica Estão aqui desde de manhã E nós oramos Senhor, renova as forças deles Quando eles acordarem amanhã De manhã cedinho Para trabalhar Que pareça que eles descansaram Domingo inteiro Você crê que Deus pode fazer isso? Eu creio Eu creio Mas há Outros tipos de cansaço Que o Senhor também pode Nos fortalecer Por isso nós vamos orar agora Você vai fechar Os teus olhos E você vai fazer uma oração Sua Você vai pedir Senhor Renova as minhas forças Talvez você tenha chegado aqui Pulando de alegria Mas talvez como muitos E talvez a maioria Chegou aqui cansado Quase a ponto de desistir A promessa do Senhor Para você Nessa noite É que Ele vai renovar As tuas forças Se você Esperar Nele Os que esperam No Senhor Tenham as suas forças Renovadas Ore aí Onde você está Senhor Senhor nós Te louvamos Nós queremos Nós queremos Ó Deus Colocar diante do Senhor As nossas vidas Nesta noite Queremos ouvir A tua voz Deus tu és tremendo Tu és maravilhoso Recebe nesta noite Este culto Que fazemos Ó Senhor E que tudo aquilo Que possa ser um atrapalho Pai Eu só possa estar Fazendo que nos concentremos De fato Nesse tempo aqui Com a nossa mente E com o nosso coração Para que de fato Saiamos daqui Nesta noite Transformados Usa As músicas Tudo que vai acontecer A tua palavra Para que o teu povo Aqui Deus Seja alimentado E saia daqui Satisfido Recebe a nossa adoração No nome do Senhor Jesus Amém Agora você abraça A pessoa que está Do seu lado Se você conhece Já vai abraçando Se você não conhece Pergunta o nome Pede licença Se o amas Ergue Tuas mãos Se o amas Rei de adoração Se o amas Vem com alta Voz Dá glória Ao Senhor Se o amas Busca Ao Senhor Se o amas Canta Ao teu louvor Todos juntos Vamos celebrar Com júbilo Meu Deus É comparável Quero Teu nome exalta Teu nome exalta Ao mundo A luz Se a lei Que não A luz Não me Regolharei Teu nome Exaltarei Teu nome Exaltarei A luz Se a lei Que não A luz Cristo Eu te exaltarei Se o amas Se o amas Se o amas Ergue Tuas mãos Se o amas Rende a adoração Se o amas Vem com alta Voz Dá glórias Ao Senhor Se o amas Busca Busca Se o amas Se o amas Canta O teu louvor Todos juntos Vamos celebrar Vamos celebrar Aquele que nos dá a vitória Que o Deus Sem compara Quero exaltá-los Eu vou exaltá-los Eu vou exaltá-los Eu vou exaltá-los Eu vou exaltá-los Algum lado serei que não há outro Cristo, eu desaltarei Eu não desaltarei, eu não desaltarei Algum lado serei que não há outro que não me enganarei Eu não desaltarei, eu não desaltarei Algum lado serei que não há outro que não me enganarei Eu não desaltarei, eu não desaltarei Algum lado serei que não há outro que não me enganarei Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar Algum lado serei, que não há outro Cristo, eu te arreparei Tu és o Deus desta terra, tu és o rei deste povo És o Senhor da nação, tu és Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos Tu és a paz dos cansados, tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus O que Ele vai fazer? Grandes coisas Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Você crê nisso? Declare Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Tudo isso Porque nós temos diante de nós Deus Todo-Poderoso Tu és o Deus desta terra Tu és o rei deste povo És o Senhor da nação Ele é o nosso rei É o nosso Senhor Ele está aqui Fale com Ele Fale com Ele, querido Tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Declare Diga Você da galeria Não perca a oportunidade de exaltar este Deus Conosco Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ao pensamos A Ele seja o louvor da igreja Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Declare com convicção Ninguém é como o nosso Deus Não há Deus como Ele Ninguém é como o nosso Deus Mais uma vez Ninguém é como o nosso Deus Diga Ninguém é como o nosso Deus Última vez Declare Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas vão acontecer aqui Você pode sentar-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rafa no kiakwe Rafa no kiakwe Rafa no kiakwe Rafa no kiakwe Parabéns, Mauri, diretamente da Nova Zelândia para o Pastor Pascual. Tchau! Querido Pastor Pascual, vivimos em Moaña. A igreja está em Cangas. Estamos na região de Galicia. Aqui se fala espanhol. E também se fala galego. É uma região preciosa. Com praias maravilhosas. Mas também há bosques e montanhas. E muitas histórias. Cumpleaños Feliz. Cumpleaños Feliz. Que o Senhor te bendiga. Cumpleaños Feliz. Felicidades Pastor Pascual. Felizhesencio Pascual. Felizesencio Pascual. Feliz Vida deinelo juro. Feliz Vida deinelo. Feliz Vida deinelo juro. Amor em Puigausil. Feliz Sérgio Pascual. Amém. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino Pascual, uma salva de palmas. Música Tanto glúni a te, tanto glúni a te, tanto glúni Pascual. Tanto orgulho e até Pastor Pascoal, é uma alegria muito grande Da igreja, foi morar contigo Mas esse aniversário, hoje de manhã o pessoal contou a sua idade É 57 duas vezes, porque de manhã e de noite Pois é, pois é Dá 114 já Hoje de manhã a gente conseguiu fazer surpresa para ele Perguntei para ele se era verdade que a gente tinha conseguido Conseguimos fazer surpresa mesmo Mas você sabe qual é o presente que ele quer ganhar de verdade Você imagina que é a Cleusa aqui junto com ele Firme, forte, esse é o maior presente que ele quer ganhar Hoje de manhã ele ganhou os presentes Então agora à noite a gente não vai repetir os presentes Mas a gente vai orar por ele Porque nós queremos nosso pastor abençoado Feliz, continuando a adorar a Deus A louvar ao Senhor e cumprir o seu ministério Vou convidar aqui o pastor Manfred Nós temos também alguns casais que estão fazendo aniversário de casamento Eu queria convidar para vir à frente O Elisete Elisete e o Valdinir Façam hoje 40 anos E casados E eles lideram comigo O curso dos noivos O Moisés e a irmã Iracy também Estão fazendo aniversário de casamento Eu te queria convidados para vir à frente O irmão Moisés E a irmã Iracy Obrigado E a irmã Iracy A irmã Iracy E a irmã Iracy A irmã Iracy Estenda a tua mão Para abençoar cada um E o pai Na tua presença Nós queremos celebrar neste momento A tua fidelidade Porque cada um que está aqui Realmente experimentou Que tu tens dado Para cada um Tudo aquilo que precisava Dia após dia A tua promessa Realmente é visível Na vida dos irmãos E por isso Nós te rendemos graças Graças Também sabendo Que para o futuro Esta graça Vai estar presente E pedimos Que eles possam realmente Se conscientizar Conscientizar Que cada dia A tua graça Vai ser suficiente Para sairmos E termos uma noite Tranquilo Olhando para trás E sabendo Que tudo Foi pela tua graça Sejam as vitórias Ou seja também O perdão Pelas falhas Que cometemos Pai Obrigado Que a nossa vida É assim Uma vida muito Ciente Na tua presença Muito obrigado Mesmo E em teu nome Abençoamos O Pascual Abençoamos O Moisés E Herací Abençoamos O Valdemir E Lisete Com a família Que todos Realmente Vivem Diariamente A tua graça Em nome de Jesus Amém Você pode sentar Se querido Não é Primeiro Agradecer A todos vocês Pelo carinho Pelas orações Pela paciência De a gente estar junto Há 27 anos Aqui E dizer Que foi uma De manhã Foi uma grande surpresa Ver Esses vídeos Porque são pessoas Que ou ainda Pertencem A nossa igreja Estão fora do país Ou são missionários Da nossa igreja Ou são pessoas Muito queridas Que hoje Estão frequentando São membros De outras igrejas Mas que tem As suas raízes Aqui conosco Então foi Foi uma surpresa Muito gostosa E esse é um grupo Que foi Estartado Na internet E no facebook E esse grupo Está começando A fazer célula Então eles Estão lá Um dia Um horário Eu não sei Como é que faz Com tanto fuso Horário Assim Mas estão Começando a se reunir Adoram a Deus Compartilham E oram juntos E eu fiquei muito feliz De vê-los participando Então Graças a Deus Por você Pela sua vida Na vida da gente Nessa comunhão Tão gostosa Muito obrigado Tá bom? Dá louvor Tem que dá louvor Resultantes Dá louvor Dá louvor Glória Dá ao Pai Celebrai Ao Deus Te amo Celebrai Trigo Dá louvor Celebrai Ao Rei Jesus Glória ao Pai Glória a Cristo Rei Que nos concedeu Perdão Dá louvor Sempre Dá louvor Celebrai O Grande Grande Rei Dá louvor A Cristo Dá louvor Para sempre Dá louvor A Jesus A Jesus O Grande Rei Dá louvor, sempre dá louvor A Jesus o bom pastor Glória a Deus, grande benfeitor Pois da morte nos livrou Aleluia ao bom Senhor Que na cruz amor nos deu Aleluia ao bom Jesus Que em todos deu perdão Dá louvor, sempre dá louvor Celebrai o grande rei Dá louvor a Cristo, dá louvor Para sempre, dá louvor Bom pastor, glorioso Deus Grande autor da salvação Dá louvor, sempre dá louvor Dá louvor, sempre dá louvor Dá louvor Dá louvor Dá louvor Dá louvor Você pode louvor Você pode louvor ao Senhor Eu posso louvor ao Senhor O tempo todo Com a minha mente Com o meu coração Com as minhas atitudes Aonde eu estiver Eu devo estar louvando ao Senhor Eu quero conhecer neste momento Os visitantes Que estão aqui hoje pela primeira vez Temos algum visitante De primeira vez? Isto Temos um aqui no meio Lá atrás Aqui na minha Fique em pé por favor Quem está perto Dá um abraço Bem gostoso Lá no centro também Aquela Na parte de trás ali Também umas irmãs ali Dá um abraço Bem forte E No banco aí A frente No banco de vocês Enquanto cumprimenta Não dá para Prestar atenção No banco da frente De vocês Tem uma Uma ficha Se você quiser preencher Preencha E lá atrás No final Você receberá um brinde Da Nossa igreja Há um aviso aqui Que nós temos a cantina Hoje Dos atletas De Cristo Aqui da igreja Pastel Pizza Hot dog X salada E um bocado de coisa gostosa Aqui Inclusive doces Coisa boa Então não perca Depois do culto A A cantina Outra coisa Nós teremos Nós teremos Um curso Intensivo Do módulo Igreja Nos dias 21 E 22 De novembro De 14h30 Às 17h30 São nossos pedidos de oração Nós temos aqui Nós temos aqui alguns pedidos Dentre eles Vanessa Falcão Uma jovem de 20 anos Que teve um AVC E está na UTI Vamos orar por esta jovem Orar também Pelo irmão Josué Silvestre Anani Améria Sua irmã Toda a família Que perderam neste final de semana A irmã Consuelo Mãe E esposa O irmão Josué também está bem Adoentado A idade vai chegando Vamos orar Orar por esta família Orar pela nossa igreja Orar pela nossa pátria Os irmãos sabem O momento difícil Que passamos E temos que orar Pela nossa pátria Agora há pouco Eu estava vendo um vídeo E brincadeiras Com a nossa Presidente da República Que ela se perde Nos seus discursos E eu fiquei pensando A Bíblia manda a gente orar Em vez de brincar Orar pelas autoridades Constituídas É engraçado Quando ela se perde É engraçado Mas triste O rumo Que a nossa pátria Está tomando Vamos orar Pela nossa pátria Eu quero Eu convido você Neste instante A se ajoelhar Vamos dobrar Nossos joelhos Diante do Senhor Não vamos esquecer Este valor De se ajoelhar Que a mãe Cleusa Passou para a nossa igreja Ela sempre se ajoelhava Quando estava aqui Eu quero convidá-lo Então a se ajoelhar Pai Nós estamos Na tua presença Senhor Com os nossos joelhos Dobrados Diante de ti Senhor Em humildade Em contrição Mas eu peço Deus Que muito mais Do que os nossos joelhos Os nossos corações Estejam Genuflexos Diante da tua presença Senhor Humildes Contritos Reconhecendo Senhor O quanto somos Miseráveis Pecadores Senhor Por mais que façamos O melhor Sempre estamos Devendo alguma coisa Sempre falhamos Então Senhor Precisamos Do Senhor A cada momento Para nos perdoar Para nos santificar Para nos ajudar Nesta caminhada Senhor Rumo A perfeição Que se dará Na tua vinda Senhor Houve oração Da tua igreja Nesta noite Ó Deus Quando estamos aqui Clamando ao Senhor E colocamos Esta jovem Ó Deus Vanessa De 20 anos Visita-a Neste momento Pai Põe tua mão Sobre ela Senhor Restaura Visita a família Senhor Não somente ela Senhor Neste momento Ó Deus Os hospitais Estão lotados As UTIs Os atendimentos De urgência Tanto sofrimento Meu Deus É tanta dor Senhor É tanta gente Jovem morrendo No nosso Brasil Senhor Na maldita droga No crime Senhor Tanta dor Senhor Tenha misericórdia Senhor Me ajuda A tua igreja Pai A ser bênção Neste mundo Que sofre Senhor Sofre Sem saber Para onde correr O Senhor Está de braços Aberto Dizendo Vinde a mim Todos vós Cansados E sobrecarregados Mas há escamas Nos olhos Do nosso povo Ó Deus Deste mundo Senhor Satanás Tem cegado O entendimento A compreensão Não deixa O Senhor O povo Ver o Senhor Como o único E suficiente Salvador Socorre A nossa Pátria Deus Neste momento De crise Política Senhor De crise De governo Senhor De crise Moral Um tempo De tanta Vergonha Na nossa Pátria Senhor Tanta 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 humilhação Senhor Tem misericórdia Senhor Usa aqueles Teus servos Que estão lá Senhor Como verdadeiros Atalaias Como exemplos Como exemplos Este Brasil Estamos Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui também Pai Com esta caixinha De oração Tantos pedidos Aqui dentro Senhor Ó Deus Não são papéis Como sempre dizemos Mas são corações Senhor Derramados Diante de Ti Pedindo a Tua Benção De cura De casamentos Que sejam Reconciliados De dificuldades Financeiras Tantos pedidos Senhor Visita Deus E derrama Da Tua Benção Da Tua Graça Da Tua Cura Ser com o irmão Josué Silvestre Família Derrama Sobre eles Deus O Teu Consolo O Teu Conforto Ser com cada Lar aqui Representado Nesta noite Meu Deus Cada família Senhor Todos nós Precisamos De Ti Necessitamos De Ti E como disse Pedro Senhor Para onde iremos Nós Senhor Só Tu Tens palavras De vida eterna Em nome Do Teu Filho Jesus Senhor Oramos Amém Irmãos Podem se assentar E eu quero Terminar este momento Irmãos É Convidando os irmãos A entregarem Seus dízimos E suas ofertas Romanos 8 32 Diz que Aquele que nem mesmo A seu próprio filho Poupou Antes o entregou Como não nos dará Com ele Todas as outras coisas Tudo que temos É Deus Que nos tem dado Ele deu O seu próprio filho As outras coisas Não representam nada Ele deu O mais difícil Então o que você é O que você tem Veio das mãos De Deus Este momento De dízimo É hora de reconhecimento É hora de gratidão É hora de dizer Muito obrigado Senhor O Senhor Não precisa Mas eu quero Ser cooperador Na Tua obra No avanço Do Teu Reino Amém Com minha alma E meu ser Eu irei cantar Santo é Teu nome Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é Teu nome Pai O sol raiou É um novo dia Tua canção Eu vou cantar E seja o que for Que comigo aconteça Vou estar cantando E quando o sol se trouxe Fique em pé Sanebre Jesus Com minha alma E meu ser Eu irei cantar Santo é Teu nome Pai Como nunca cantei Eu irei cantar Santo é Teu nome Pai Um Deus de amor E misericórdia Um coração Branco a perdoar Por tudo isso Eu estarei cantando Dez mil razões Dez mil razões Eu posso Dez mil razões Encontrar Dez mil razões Encontrar Com minha alma E meu ser Eu irei cantar Santo é Teu nome Pai Como nunca Santo é Teu Louva Santo é Teu nome Pai Nós nos preparamos agora Para ouvir a mensagem Do Senhor Nesta última estrofa Peça para o Senhor Que receba a Tua adoração O Teu louvor Mas que fale com você Poderosamente Nesta noite Nós começamos Esse culto pedindo isso Nós vamos chegar até agora Crendo Que Ele vai fazê-lo Eu sei Que um dia Estarei Tento Aguardando Minha hora Chegar Ainda Assim Eu estarei Cantando Você se vê lá no céu Cantando? Por dez mil anos E por muito mais Por toda a eternidade Com minha alma Eu sei Eu irei cantar Santo é Teu nome Eu quero ouvir só você Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Eu irei cantar Santo é Teu nome Pai Como nunca cantei Como vai Santo é Teu nome Pai Santo é Teu nome Pai Santo é Teu nome Pai Pai Santo é Teu nome Pai Como nunca cantei Santo é teu nome, Pai Santo é teu nome, Pai Santo é teu nome, Pai Louvado seja o Senhor, não é? Mas ó, pode ser melhor, vamos louvar o Senhor Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus Aleluia, Aleluia, você pode sentar Vem cá, deixa eu mostrar esses livros aqui antes da gente meditar na palavra de Deus Esse aqui é um clássico, viu? É escrito por Spurgeon, um grande pregador batista do século XIX Ele é dia a dia, não é? Aqui está como dia a dia com o Spurgeon Mas é na verdade um devocionário E tem uma meditação para toda manhã e uma meditação para toda tarde Manhã e tarde na palavra de Deus Vale a pena, é um dos clássicos dos textos de meditação De devoção bíblica E esse outro para você que quer estudar a Bíblia Não é? E fazer um panorama da Bíblia Então conhecer o que é que cada livro fala O que que ensina E a gente vai lendo a Bíblia e vai conhecendo a história O que está por trás do contexto da palavra de Deus São sempre livros que a gente indica aqui Se você puder, obrigado Porque é tão bom a gente crescer Você não pode ficar só satisfeito com um sermão por semana Por favor, não é? Tem que ler a Bíblia, tem que estudar a palavra de Deus Deus tem muito para falar conosco, para ensinar para a gente, não é? A nossa vida cristã não é feita de eventos É uma caminhada na presença de Deus todo dia Todo dia E aí a gente vai desfrutar de algo tremendo do Senhor Porque o Espírito Santo vai ministrando na nossa vida Mas hoje a gente, na verdade a gente tem trabalhado Olhando para o Sermão da Montanha Estou começando a estudar o Sermão da Montanha com os irmãos E a gente está olhando princípios cristãos Porque o Sermão da Montanha é a maior coletânea Num só lugar de princípios cristãos E nós começamos a olhar o primeiro princípio do Sermão da Montanha Ele é muito fácil da gente lembrar, não é? Você é um abençoado, abençoador Vamos dizer? Isso para quem está perto Você é um abençoado, abençoador Quem disse isso foi o Senhor Jesus E Ele explicou como e quando nós nos tornamos abençoados, abençoadores Quando Ele ensinou aquilo que nós conhecemos na Bíblia Como as bem-aventuranças Você é um abençoado, abençoador Quando você quebra o seu orgulho E se submete a Deus Por isso Jesus disse assim Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Depois Ele ensinou Olha, você é um abençoado, abençoador Quando você derrama a sua alma na presença do Senhor E Ele ensinou Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Nós aprendemos também nessas últimas semanas Que nós somos abençoados, abençoadores Como quando somos humildes ou mansos Diante dos homens E Ele ensinou Bem-aventurados os humildes Pois eles receberão a terra por herança Jesus também explicou que nós somos abençoados, abençoadores Quando a justiça é a nossa maior necessidade Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos Somos abençoados, abençoadores Quando a misericórdia é nosso estilo de vida E Ele disse Bem-aventurados os misericordiosos Pois obterão misericórdia E Ele também ensinou Que somos abençoados, abençoadores Quando o nosso coração é puro Ou melhor, quando o coração puro é nossa identidade Bem-aventurados os puros de coração Pois verão a Deus E eu queria caminhar um pouquinho mais adiante Nas bem-aventuranças Olhando para outra dessas virtudes Que fazem da gente abençoados, abençoadores E ela se encontra no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus E diz assim Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Vamos ler todos juntos? Você consegue ler lá? Vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Que coisa tremenda Nós somos abençoados Abençoadores Quando nos tornamos embaixadores da paz Embaixadores da paz A Bíblia vai nos ensinar Que o diabo é o grande agitador nesta terra Mas que Deus ama a reconciliação A Bíblia vai nos ensinar Que a falta de paz É fruto das paixões Que dominam o coração humano Falta de paz Tanto no sentido de coração da nossa alma Como também de sociedade É fruto das paixões Que dominam o coração humano É fruto da cobiça Dos desejos ardentes Que ao invés de serem controlados Passam a controlar E a destruir Olha só o que Tiago ensinou a respeito disso Ele disse assim De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas E não as tem Matam e invejam Mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Olha que coisa tremenda Ele está falando que a sabedoria deste mundo está baseada Em cima de um fator da alma humana Que são os seus desejos As suas paixões São as suas cobiças São os seus interesses E quando a gente começa a viver somente impulsionado por isso Pode ter certeza que vai haver confusão Quem tem irmão mais ou menos da mesma idade aqui? Levanta a mão Tá E que esse irmão lá naquele tempo que você morava na mesma casa Ia lá e pegava uma blusa tua novinha Maravilhosa Gostosa E de repente saia com ela E quando o dono da blusa vinha Ela estava toda malamaiada assim Especialmente seu irmãozinho é mais gordinho do que você E aí ficava tudo em paz em casa Aquela tranquilidade É assim? Da confusão Não é? É interessante porque é uma coisa tão simples Porque dentro de uma casa a gente reparte normalmente muitas coisas Mas na verdade ali tem alguma coisa que fere É que de alguma maneira a gente está dizendo assim Você tem o seu Por que que está mexendo no meu? É porque eu gosto mais do teu E é nessa situação É que a gente vai ver as guerras acontecendo As brigas acontecendo dentro de casa As brigas acontecendo no contexto de uma família As brigas acontecendo dentro de um contexto da sociedade E se a gente colocar isso do ponto de vista político Econômico, geopolítico A gente vai encontrar a mesma coisa O que é que está acontecendo? Há interesses que estão por trás E às vezes os interesses estão escondidos Atrás de bandeiras Que na verdade são apenas o disfarce Do que vai lá dentro do coração Por isso Tiago está falando exatamente Olha Essa luta que está acontecendo Nada mais é Do que paixão Que guerreia dentro da gente Mas Os que serão chamados Filhos de Deus Nesta terra Serão assim chamados Porque de alguma maneira Eles são parecidos com o Pai São os que promovem a paz com Deus E a paz com os homens Por isso Jesus estava dizendo Que os abençoados Os abençoadores São aqueles Que são ministros da paz Embaixadores da paz de Deus Nesta terra Paz com Deus E paz com as pessoas Olha só que O apóstolo Paulo ensinou Em 2 Coríntios Capítulo 5 Diz assim Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Olha Se tem uma coisa tremenda É que Deus deu para você um ministério A palavra ministério Para nós Não tem nada a ver com ministro lá Com autoridade Deus nos deu Uma missão Deus nos deu Algo que foi Delegado do seu poder Ele fez de vocês Embaixadores Que levam Reconciliação A todos os lugares Em nome de Jesus Cristo E olha só o texto O texto continua Paulo vai dizer assim Ou seja Que Deus em Cristo Estava reconciliando consigo o mundo Não levando em conta Os pecados dos homens E nos confiou a mensagem Da reconciliação Portanto Somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo O seu apelo Por nosso intermédio Por amor a Cristo Lhe suplicamos Reconciliem-se com Deus Deus tornou pecado Por nós Aquele que não tinha pecado Para que nele Nos tornássemos Justiça De Deus Esse texto é profundo demais Os pacificadores São ministros da reconciliação E essa reconciliação Acontece em dois Grandes aspectos Primeiro aspecto É que como embaixadores Da reconciliação Eles promovem A reconciliação Dos homens Com Deus Não há maneira De a gente tratar A alma do ser humano Se o Espírito de Deus Não entrar na nossa vida E começar uma transformação Hoje pela manhã Nós começamos A estudar sobre isso Não é? E quando nós falamos A respeito desse assunto Eu ilustrei Dizendo Que o Senhor É como está lá Em Zacarias Capítulo 3 Ele Invade o inferno E arranca a gente E arranca a gente De lá Como se fosse Um tição Um pedaço de madeira Que está sendo queimado Na fogueira E ele arranca fora E quando a gente Sai de lá Fomos tirados Do reino das trevas Para sermos colocados No reino Do amor Da graça de Deus Da luz de Jesus Mas quando a gente Sai de lá A gente sai Chamuscado Quando não sai Fumegante Quando não sai Queimado Um pedaço Quando não sai Marcado Pela vida E aí o Senhor Começa uma obra De restauração Na nossa vida Ele vai Lapidando A nossa vida E esse é o processo Que a Bíblia chama De santificação E se Deus Não estiver Trabalhando Dentro da nossa alma Todo dia A gente não se torna De jeito nenhum Ministro da reconciliação Porque a gente Está lá Arrancado Do inferno Mas cheio Das marcas Do inferno Na nossa vida E aí o Senhor Tem que ir trabalhando A nossa vida E na medida Em que Ele está Trabalhando A nossa vida A gente vai fazendo Descobertas E as descobertas E as transformações Em nós Vão mudando Os nossos valores E a medida Em que a gente Vai mudando Os valores Deus vai dizendo Agora filho Que você aprendeu A primeira lição Ensina a primeira lição Para alguém E é interessante Que no processo De Deus trabalhar Ele não espera A gente chegar Na última lição Para ensinar Alguma coisa Para alguém Ele vai ensinando E vai dizendo Compartilha Ele vai ensinando E vai dizendo Compartilha E se a gente E se a gente Ficar esperando A gente perde A benção E os pacificadores São aqueles Que fazem Essas descobertas E a gente sai Primeiro anunciando Olha Se você está No inferno Eu quero dizer Para você Que eu também Já estive lá Mas o Senhor Enfiou a mão Lá e me arrancou Como um tição Tirado do fogo E eu vim dizer Para você Que Jesus pode Fazer isso Na sua vida E a gente Continua falando Isso Porque essa é A mensagem central Do evangelho A vida inteira Mas a gente Não para aí O Espírito Santo De Deus Vai lapidando A nossa vida E as paixões Da nossa alma Vão sendo Trabalhadas E vencidas E a gente Vai dizendo Olha Tem mais Isso que está Acontecendo No teu coração É inveja Isso que está Acontecendo Dentro do seu coração É orgulho Isso que está Acontecendo No seu coração É isso Aquilo Aquilo Outro E a medida Que o Espírito Vai trabalhando Na nossa vida A gente promove Reconciliação Primeiro com Deus E na medida Em que essa Reconciliação Com Deus Vai transformando A nossa vida Nós começamos A promover Reconciliação Com os homens A gente não consegue Por exemplo Perdoar alguém Não é natural Para a gente Perdoar alguém Vamos falar a verdade A vontade Que a gente tem Que ninguém escute A gente Não é perdoar É fazer o outro Sofrer Sofrer desgraçado Fala a verdade Não é verdade Se me fez sofrer Agora vai sofrer Duas vezes Uma porque me fez sofrer E outra porque não devia ter feito Não é assim O coração da gente E aí o Espírito Santo Diz assim Você vai amar O teu inimigo Senhor Jesus Eu amo Quem o senhor quiser Menos esse Cidadão Não é verdade? Diz assim Senhor Eu já ouvi essa Eu não sou Deus Para perdoar Você já ouviu Essa expressão? Não sou Deus Para perdoar É, não é não Mas se você for filho de Deus Tem que perdoar E a Bíblia está dizendo isso Olha, não dá para ser Filho de Deus Se a gente não aprender A permitir Que o Espírito de Deus Transforme as paixões Da nossa alma A ponto de a gente Ajudar outros A serem transformados E essa é a grande missão Do pacificador Ele está aqui nesse mundo Envolvido nos seus contextos Nos seus problemas E ele promove paz Dos homens com Deus E ele Ajuda a construir Paz entre os homens Porque aquilo que Deus fez Para que a gente pudesse viver Essa paz interna E essa paz em comunhão com os outros Foi muito caro Jesus se encarnou Morreu na cruz Desceu ao Hades Ressuscitou Para que pudesse haver paz Paz no meu coração E paz no coração das pessoas E a gente vai ter que aprender Que a paz entre as pessoas Entre os homens Também tem um grande preço Eu não vou conseguir ser um pacificador Se eu não entender Que há um preço a ser pago pela paz E na maioria das vezes O primeiro preço que eu tenho que pagar pela paz É renunciar os meus direitos Sabe por que eu quero que o outro sofra duas vezes? Porque os meus direitos foram feridos E o nosso senso de justiça Ele diz Não adianta apenas arrependimento Tem que pagar o preço Do pecado Agora você lembra da oração do Pai Nosso? Pai Perdoa-nos Que vem o que? Assim como Por que você está falando baixinho assim? Você não quer ouvir, né? Pai Perdoa-nos Assim como nós perdoamos Os nossos devedores Senhor Não escuta essa oração Você está entendendo a reciprocidade dessa oração? Pai me perdoa na mesma proporção Em que eu sou capaz de perdoar alguém Você está perdido Para para pensar Você está perdido Mas esse é um princípio de quem se torna filho de Deus E eu só consigo fazer isso Se eu fizer o que Jesus fez Sabe por que o perdão, a paz tem um grande preço? Porque Jesus, porque Deus tinha todo o direito Todo o direito Presta atenção Todo o direito de mandar você para o inferno Ele não precisava fazer nada Porque dentro da lei da vida Existe um princípio E o princípio é simples O homem que pecar Certamente morrerá Acabou E é por isso Que o último inimigo a ser vencido Vai ser a morte Porque quando Jesus voltar Toda a obra da salvação vai se concluir E não vai mais existir morte Porque tudo vai estar pago E esse pagamento Custou Jesus abrir mão Do seu direito Eterno De ser só espírito E ele se encarnou Abrindo mão do seu direito E se como espírito Ele podia estar imediatamente Em qualquer lugar Ele podia ter Onisciência E onipresença E tudo mais Ele se esvaziou Por toda a eternidade Da sua glória Para caber na forma humana Por toda a eternidade Está entendendo? Mas não parou aí a obra dele Ele veio Ele veio e tomou Nosso lugar na cruz E a Bíblia diz Nesse texto de Coríntios Que aquele que não tinha pecado Se fez pecado por nós E a Bíblia diz Isso E muitos estudiosos Da Bíblia Dizem Que a morte de Jesus Não se deu Porque ele foi pregado Na cruz Porque a morte De um crucificado Demoraria muito mais tempo Do que demorou Mas naquele momento Em que os pecados Da humanidade Foram lançados Sobre ele O seu coração Explodiu Porque aquele que não tinha pecado Se fez Pecado por nós E ele desce ao inferno Ao Hades Porque Todo aquele que morre E não tem graça De Deus Na sua vida E salvação E não tem paz Com Deus O seu destino Não é o paraíso Não é o céu É o Hades O inferno O lugar De condenação eterna E ele vai lá E toma das mãos De Satanás As chaves Da morte Do inferno Para que Todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha Vida eterna Não há perdão Sem renúncia Dos seus direitos E se você quiser Ser chamado Filho de Deus Você vai ter que aprender Com Jesus E sabe É caro É caro Não é barato Não É muito caro Porque a gente vai pagar O preço Duas vezes Por isso O pacificador É aquele Que pode Copiar Jesus Renunciando Seus direitos Revestindo-se Do amor De Deus Que tem Preocupação Em investir Sua vida Na vida Dos outros Mesmo Que essa pessoa Seja seu inimigo É interessante Que Eliseu Ele pega Uma grande parte Do exército Da Síria Que está invadindo Israel E Deus dá uma cegueira Eles não conseguem perceber Que aquele Eliseu E nem que eles estavam Sendo levados Para a capital Do império E nem que eles estavam Sendo colocados Numa armadilha Dentro da capital Que era Samária Naquele tempo E quando ele chega lá O rei de Israel Diz assim Posso matar Toda essa gente E aí O profeta Diz assim Negativo Você vai fazer Um banquete Para eles Como? Você vai fazer Um banquete Para eles Vai servir O banquete E vai mandar Para casa E é tão tremendo Porque quando aqueles Homens vão Para casa Eles dizem Para o rei Eu não entro Mais em Israel Porque a gente Está lutando Com Deus E não está lutando Contra os homens Você está entendendo? Sabe por que Que a gente pode Amar os inimigos? Porque Deus Revela A sua glória A nosso favor Não que a gente Vai ter o problema Resolvido Ou o raio Vai cair na cabeça Da pessoa agora Mas ao longo Do tempo A glória De Deus Vai se revelar Na nossa vida E algo tremendo De Deus Vai acontecer Nesse processo Não sei como Não sei quando Não sei de que jeito Mas aquele comer Com o inimigo Faz parte De um projeto De Deus Que diz Somos Filhos De Deus Olha só O que Jesus Ensinou Mateus Capítulo 5 Esse mesmo capítulo Versículos 43 Em diante Diz assim Vocês ouviram O que foi dito? Isso aqui é sermão Da montanha Ame os seus amigos E odeie os seus inimigos Mas eu lhes digo Amem os seus inimigos E orem pelos que perseguem vocês Para que vocês se tornem Filhos do pai de vocês Que está no céu Porque ele faz com que o sol brilhe Sobre os bons E sobre os maus E das chuvas Tanto para os que fazem o bem Como para os que fazem o mal Se vocês amam somente Aqueles que os amam Porque esperam que Deus Lhes dê alguma recompensa Até os cobradores de impostos Amam as pessoas que os amam Se vocês falam somente Com os seus amigos O que é que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso Portanto Sejam perfeitos Assim como é perfeito O pai de vocês Que está no céu A fórmula Para ser um pacificador Nos é dada pelo apóstolo Paulo Em Romanos 12 E ele diz assim Verso 14 Abençoem aqueles Que os perseguem Abençoem E não os amaldiçoem Alegrem-se Com os que se alegram Chorem com os que choram Tenham uma mesma atitude Uns para com os outros Não sejam orgulhosos Mas estejam dispostos A associar-se a pessoas De posição inferior Não sejam sábios Aos seus próprios olhos Não retribuam a ninguém Mal por mal Procurem fazer o que é correto Aos olhos de todos Façam todo o possível Para viver em paz Com todos Amados Nunca procurem Vingar-se Mas deixem com Deus A ira Pois está escrito Minha é a vingança E eu retribuirei Diz o Senhor Ao contrário Se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede Dele de beber E fazendo isso Você amontoará Brasas vivas Sobre a cabeça dele Não se deixem vencer Pelo mal Mas vençam o mal Com o bem Você quer ser um pacificador? Custa caro É um valor caríssimo Ser pacificador É copiar Jesus Por isso que a gente se torna Conhecido como filho de Deus As pessoas vão ver Na gente Coisas Que a gente vê em Jesus É interessante Que Quando Estevão Está sendo apedrejado Você já leu esse texto Lá no capítulo 7 Do livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 8 De Atos dos Apóstolos Melhor dizendo Estevão está sendo Apedrejado E na hora Que aquelas pedras Estão batendo Nele Eu acho que ele tinha Todo o direito De dizer Senhor Isto aqui é uma grande injustiça Derrama fogo do céu Sobre esses pecadores Aqui Mas quando ele vai orar Ele está vendo o céu aberto Está vendo que está morrendo Vai entrar para a glória Ele diz assim Pai Perdoa-os Porque eles não sabem O que fazem Você já lembrou Você lembra alguma coisa Essa frase? Lembra? O que que lembra? Jesus Na cruz Não é? Pai Perdoa-os Porque não sabem O que fazem Pastor Elias Dantas Me contou Essa história Ele estava Viajando Ele viaja o mundo todo Então eu falei Estar viajando É relativo É diferente Quando ele está em casa Ele já viajou O mundo todo Faz um trabalho De conexão Maravilhoso Entre os povos da terra Naquele centro global De pesquisa Sobre missão E ele me contou Essa história Tão tremenda Ele disse que Duas aldeias Num determinado país Ele ouviu a história Dessa gente Duas aldeias Naquele determinado país Uma cristã Outra muçulmana E cada uma No seu canto E um belo dia A aldeia muçulmana Disse assim Nós vamos Queimar O templo Desses cristãos E eles não vão poder Mais adorar Outra pessoa A não ser a lá E então eles invadiram Aquela aldeia E botaram fogo No templo E não tinha Lugar mais Para adoração Eles tiveram Que fugir Porque alguns Podiam ser mortos E assim por diante Falando nisso Tem muita coisa Acontecendo No mundo todo Assim E aquele povo Então se reuniu E começou a orar E orar E orar E houve um Problema Na outra aldeia Um vendaval Que destruiu As casas E eles estavam Naquela aldeia Dos muçulmanos Vivendo Aquela situação Nas casas E eles estavam Juntando dinheiro Para comprar Bambu Para reconstruir A igreja Enquanto Aqueles irmãos Estavam orando O Espírito Santo De Deus Falou para eles Vocês vão pegar Todo o dinheiro Da construção Do templo E vão levar Para aqueles Líderes Da aldeia Que queimaram O templo E vão entregar Como uma oferta De amor Para eles Reconstruírem As suas casas Quando veio Aquela palavra De Deus No meio Daqueles líderes Da igreja Alguns disseram Senhor Está tudo errado Eles vieram aqui Destruíram O teu templo Eles vieram aqui E nós tivemos Que fugir Das nossas casas Eles nos ameaçaram De morte Mas o Espírito De Deus Os constrangia E então Eles tomaram A decisão Certa Ouviram A voz Do Espírito Juntaram Tudo que tinham E ainda levantaram Uma outra oferta E foram para lá Com aqueles recursos E quando chegaram lá Entregaram Ao líder Daquela aldeia Dizendo Sabemos Que vocês estão Passando por Grande aflição E nós viemos Entregar Todo o dinheiro Que levantamos Para reconstruir O nosso templo E ainda assim Achamos que era pouco E levantamos Um pouco mais E estamos dando De presente Para vocês poderem Reconstruir As suas casas E foram embora A Bíblia diz Que quando a gente Se torna Um pacificador Nós Plantamos Brasas Vivas Na mente Das pessoas E sabe Começou a acontecer No meio Daquela aldeia Muçulmana Num país Muçulmano Eles começaram A dizer O que está acontecendo Nós fomos lá E destruímos A igreja deles Perseguimos Esse povo E eles trazem Uma oferta Para a gente Reconstruir As nossas casas Reconstruíram Suas casas Passou tempo E eles Estavam dizendo Essa casa Foi doada Por um cristão E em um belo dia Esse sentimento Começou a arder Tão forte Que lá naquela aldeia Eles decidiram Cortar Todo o bambu Naquela região Que eles pudessem Num grande mutirão E levar De presente Para eles Reconstruírem A sua igreja E quando isso Chegou As autoridades Daquela região Daquele estado Naquele país As autoridades Que estavam Morrendo de medo Dos conflitos Que haviam Entre cristãos E muçulmanos Eles disseram Vocês dão Um bambu E nós vamos Dar o dinheiro Para os trabalhadores Trabalharem E reconstruírem Aquela igreja Eu não estou contando Uma fábula Isso aconteceu Há poucos anos Atrás Porque O princípio De Deus Continua valendo Ao longo do tempo Mas não tem jeito De construir Paz Com os homens Sem que primeiro A gente tenha Paz com Deus Porque só O Espírito de Deus É capaz De transformar O nosso coração Para a gente Estar disponível Para pagar O preço Da paz Porque Enquanto eu não Creio No poder de Deus Na palavra de Deus Na intervenção De Deus Nos valores De Deus Eu vou dizer assim Está achando Que eu sou bobo É? Veio o vendaval Castigo de Deus Agora Agora eles vão ver Enquanto que O filho de Deus Diz que grande Oportunidade Deus está me dando De fazer diferença Nessas vidas E mostrar Quem é o meu Pai Está entendendo? Agora Pega essa Realidade E Leva Para a tua história Todos nós Não há uma pessoa Aqui na face da terra Que não tenha Marcas no seu coração Com alguém E essas marcas Elas estão espalhadas Em vários Contextos Da vida Alguns de nós Carregamos marcas Do nosso relacionamento Dentro de casa Com os nossos pais Alguns de nós Carregamos marcas De coisas Que não são Nem nomináveis Que aconteceram Dentro de quatro Paredes De uma casa De uma família E olha Coisas Que ao nosso ver São indesculpadas Indesculpadas Mas sabe Quando é que A verdadeira paz Vem no nosso coração Quando eu não Preciso carregar O peso Dessas coisas Indesculpáveis Só na minha alma E eu posso Oferecer Perdão Porque quando Eu faço isso Eu amonto Brasas Vivas De transformação Na cabeça Das pessoas Não é Não é imediato Não é na hora Como não foi Na hora A entrega Daqueles recursos Para reconstrução Das casas Dos muçulmanos Porque o Espírito De Deus Vai trabalhando Aquela sementinha Vai trabalhando Aquela sementinha Vai trabalhando Aquela sementinha Anos atrás Uma família Aqui da nossa igreja Teve um problema Muito sério De relacionamento E nesse problema De relacionamento Pai e filho Brigaram Mas brigaram De uma maneira Tão séria Tão forte Que o filho Decidiu sair de casa E a mãe Que estava preocupada Em tentar Achar os caminhos De reconciliação Entre o pai E o filho Mãe tem sempre Essa jeitinha Assim né Ela vai lá E combina com a avó Para receber o filho Em casa Para ele não ficar Na rua Para ele não ficar Por aí E aí então O filho Não vai para outro lugar Vai para a casa da avó Mas pai e filho Não se conversam E aí a mamãe E a filha Irmã dele Começam a orar Pelo pai E pelo irmão Pelo filho Pelo marido E pelo filho E quando elas Estão orando O Espírito de Deus Diz assim Semei amor Semei amor Semei amor Semei amor Semei amor Até que o coração Deles exploda E aí Não mais Vocês semearem Vocês semearem A gente A gente não restaura A gente não restaura A gente não restaura Relacionamentos A gente não restaura Com pessoas de fora Nem com pessoas de dentro Se eu não estiver disposto A ser um filho de Deus Que pega os valores Do reino de Deus E que libera Graça de Deus Que libera Misericórdia de Deus Que libera Visão do reino de Deus Desinteressadamente E aí nesses processos Deus vai libertando A nossa vida Lembra que eu falei Que todos nós Somos como um tição Tirado do fogo Aquela madeira Que sai queimada E parece que não presta Para nada E hoje de manhã Eu falei que Deus É um grande escultor Que ele pega o canivete Vai desbastando Aquela madeira E faz daquela madeira Uma obra de arte Essa é a minha vida E essa é a sua vida Mas aquilo que está lá Marcado na minha vida E que está fumegando E que às vezes está em brasa E que está me consumindo É o que provoca As desavenças entre a gente Mas quando o Espírito de Deus Vai desbastando a nossa vida E dói Ai senhor Tira esse canivete daí Está machucando Dói Mas a gente se transforma Em uma obra de arte Que faz diferença Nessa terra Tem gente que foi abusado Quando criança E a gente não consegue Voltar para trás No tempo E esses abusos Ficam dentro da gente E continuam Cheirando mal Dentro da gente E eles não fazem Apenas a gente Ter ódio Daqueles que Fizeram o mal E fizeram o mal Mesmo É verdade Mas eles continuam Fazendo mal Dentro da gente Nos outros relacionamentos Porque eu começo A olhar as pessoas Através do filtro Ou do óculos Ajuda o Deus E você não é aquilo E as vezes Quando você não consegue Exatamente Tudo que você imaginou Para dizer que não é aquilo Você começa a dizer Está vendo Eu sou isso mesmo Então se alguém diz Que você não é honesto Que você não presta Que você é vagabundo Que você é isso Que você é aquilo E as vezes Essas palavras são Até palavrões Que estão dentro Da nossa cabeça E você tem que provar A tua vida inteira Para você mesmo Que não é E quando você falha Um pouquinho assim Você está dizendo É, eu sou isso mesmo Não tem jeito Mas quando a gente Se transforma Em filho de Deus E Deus nos arranca De lá Ele pega essas coisas Todas e diz assim Você é meu filho agora E não importa Quem falou essas palavras Você é meu filho Eu coloquei em você A minha imagem E a minha semelhança E é parecido comigo Que eu estou transformando você Então pega essas coisas todas E oferece Na forma de amor Para aqueles que te machucaram E a princípio É tão estranho É tão esquisito Aquilo fica tão vazio Mas quando a gente Começa a fazer A gente faz diferença Nessa terra Eu preguei um sermão Dentro desse tema Há algum tempo atrás E tinha um casal Recém convertido Aqui na igreja Daquelas situações De família Que Por causa da pobreza Por causa das dificuldades Pega o filho Pega o filho E diz Não dá para você morar comigo Você vai morar lá longe E vai ter que se virar E de repente Essa pessoa Perde o abrigo Da família E vai ter que enfrentar Uma vida dura Complicada E passam-se os anos E a gente vai se tornando Um sobrevivente Na terra Mas também não olha Mais para trás Porque Os laços acabaram E no meio do sermão O Espírito Santo Tocou marido e mulher E a mulher Tinha deixado Seu pai Muitos anos atrás Na verdade Seu pai tinha enviado Não é? Essa menina Para morar sozinha Numa grande capital Do Brasil Com tanta dificuldade Com tanto problema Com tanta luta Mas agora Deus a tinha abençoado Tanta coisa Tinha acontecido E quando terminou O culto Ela olhou Para o seu marido E naquelas coisas Que só o Espírito Santo Faz, né? E o marido Olhou para ela E ela disse assim Eu tenho que voltar Para a casa do meu pai E ele disse Eu sei Mas você não vai voltar Sozinha Eu vou com você E o seu pai Mora num casebre lá E nós vamos tirar as férias E vamos pegar as economias Que estão aqui Na nossa poupança E nós vamos construir Uma casa Para o seu pai E os dois começaram a chorar E pegaram as suas economias E viajaram E contrataram as pessoas E eles me trouxeram as fotos Da casa do papai Queridos Não tem jeito De a gente reconstruir Uma história Se a gente não quiser Ser filho de Deus E para ser filho de Deus Eu tenho que deixar Os valores do meu pai Fazerem parte da minha vida E às vezes Isso representa Renúncia Entrega Sabe Quem já sofreu muito Quer fazer reservas Para nunca mais sofrer Talvez você não entenda O que isso signifique Pegar Aquelas reservas Para construir aquela casa Eu conversava com Um senhor Lá da Cracolândia Da Cristolândia Lá na Cracolândia Em São Paulo E ele dizia assim A minha conversão Se deu Quando eu estava Passando por uma passarela E uma senhora Idosa Passou por aquela passarela Uma mulher de Deus Ela olhou para mim E disse Eu tenho uma palavra De Deus para você E ele olhou Assustado Para aquela expressão E aquela mulher Lhe disse assim Deus manda dizer Para você Que tem jeito Para você Ele vai transformar A tua vida E ela vai embora E ele fica pensando Essa mulher é louca E ele estava lá Com as suas pedras De craque Mas quando aquela palavra Foi guardada No seu coração Ele cai de joelhos Lá naquela passarela E diz Deus Se tem jeito Para mim Faz alguma coisa E o Espírito de Deus Dizia assim Joga as pedras De craque Fora Que eu vou libertar A tua vida Hoje E aquele homem Me disse assim Olha Pastor O senhor não entende O que é Para um viciado Que perdeu Uma empresa Que perdeu A família Que fez tanta besteira Que foi capaz De um dia Chegar no aeroporto Chegando de uma viagem De coisas De acertos E decidir assim Não vou voltar Mais para casa Porque eu só Trago desgosto Para minha família E ele desaparece Por sete anos Como um indigente Morando na rua Por causa Daquelas pedrinhas E um dia E um dia Aquela mulher Passa naquele lugar E diz assim Deus tem uma palavra Para você Tem jeito E quando ele se dobra O Espírito de Deus Se revela E ele vai contando A história dele É uma história linda Estava ele e a mulher Depois de sete anos Já tinha sido Feito o divórcio Decretado Como é que fala Acho que não é morte É Eu não sei O juiz dá o decreto Para os bens Ficarem Para a mulher Para as coisas Ficarem acertadas Estava tudo assim Mas naquela Mesma semana Aquele Deus Que ouviu a oração E aquele homem Que jogou As pedrinhas Permite que aquela Que alguém da sua família O encontre No meio da rua E no mesmo dia Aquela mulher Vem para pegar O marido Aqueles filhos Vem para pegar O marido Depois de sete anos Que eles achavam Que estava morto E ficaram sabendo Que ele estava Na mesma cidade Dá vontade De pegar um cara Desse Tirar a cinta E dar um Fala a verdade Mas os filhos De Deus Naquela mesma noite Ele foi lá Para Cristolândia E hoje Eles são Pregadores do evangelho Ela escreveu Dois livros E ele escreveu Dois livros Contando a história Deles Um antes Dela saber Que ele estava vivo E um depois Que ela descobriu Que Deus Tinha feito Uma obra tremenda Queridos Ser pacificador É deixar Deus Colocar o brilho Dele na nossa vida Mas tem preço Nessa noite Eu queria orar com você Eu queria encerrar Esse culto aqui E o desafio espiritual Que eu tenho Para você É algo Muito difícil O Senhor O Senhor está dizendo Para mim E para você Você pode se transformar Hoje Num abençoado O abençoador Mas tem uma coisa Que está impedindo você É que você está Tão preso Aquilo que você Acredita ser Tão valioso Que você está Perdendo as pessoas Que valem a pena Você está entendendo O que eu estou falando Você está tão preso Aos teus sentimentos A tua história As tuas marcas Aquilo que você Com o filtro Das marcas Da vida Entendeu que era valioso Que as pessoas Que realmente Têm valor E passam pela sua vida Também se afastam de você Não são os seus inimigos É porque você Não consegue manter Esse relacionamento Por causa das tuas dores E aí Para a gente manter Com essas pessoas Que são significantes Para nós A gente tem que ir lá Naquelas que nos machucaram E abrir mão E a gente tem que começar A ser parecido com Deus Em todas as áreas da vida Então nessa noite Eu quero orar Por algo que está aí No teu coração Há muito tempo E que está fazendo Muito mal E quando você vê Isso vem lá de dentro Da tua alma E isso explode em você Sabe Não é culpa tua Isso aqui é pior Que talvez se fosse culpa tua Seria mais fácil Você entregar Mas como não é culpa tua A gente diz O que eu tenho para entregar Não fui eu que fiz nada Mas A gente coleciona A dor dentro da alma E a gente não consegue Ficar parecido com o filho de Deus Porque essa dor Que está dentro da nossa alma Atrapalha o nosso relacionamento Com Deus E atrapalha o nosso relacionamento Com as pessoas E hoje o Senhor E hoje o Senhor está dizendo Você quer ser um abençoado O abençoador Então eu vou transformar você Num ministro da reconciliação Primeiro Essas coisas que fazem separação Vão ser tiradas do nosso relacionamento Porque Quando Deus quer investir na tua vida Ele tem bloqueios Ele vai até um certo ponto Porque você não deixa depois Porque está doendo E a gente faz de conta Deus Deixa aqui Dói muito Fica para outro dia E o Senhor diz Hoje eu vou tratar esse negócio E depois Ele vai dizer para você Agora Eu vou te dar graça Para você oferecer perdão Na vida das pessoas E que coisa tremenda Quando isso começa a acontecer E depois Quando a gente se vê livre A gente olha Para aquilo que está acontecendo A nossa volta E tem uma perspectiva diferente Ninguém vai me roubar Pode até levar as minhas coisas Mas não vai me roubar Porque quem me sustenta É o Senhor E Ele vai fazer alguma coisa Ninguém vai tirar a minha alegria Porque a minha alegria Vem do Senhor Ninguém vai tirar de mim A benção Porque a benção Que está sobre as minhas mãos É do Senhor E essa história E essa história de Jacó Labão O seu sogro Mudava o acordo Toda hora Ah É ovelha malhada Que é a tua parte Começava a nascer Mais malhada Ele dizia Não, agora não Agora é a listrada Agora não Agora é a lisinha Não importava O que ele fizesse A benção do Senhor Estava lá E ninguém podia tirar dele Você está entendendo Muda a nossa visão Ninguém vai mexer Com a minha honra Porque quem defende A minha honra É o Senhor Ninguém vai mexer Com a minha posição Pode até levar Leva Você quer? Leva Porque A autoridade Que está sobre a minha vida É do Senhor E eu sou um filho Do Deus vivo Nessa noite Eu quero orar por você Por libertação Na tua vida Libertação No teu coração Libertação Nos teus olhos Libertação Nos teus relacionamentos E vou pedir a Deus Para fazer de você Hoje um pacificador Se você é essa pessoa A quem o Espírito Santo Está falando E olha querido Tem gente aqui hoje Que Deus quer fazer Algo milagroso Eu não tenho dúvida disso Então se você Está vendo A tua história Hoje aqui Descrita Então sai do teu lugar Agora Em nome do Senhor Jesus Porque Ele quer fazer Algo tremendo na tua vida Eu quero orar por você Vai saindo lá de cima Da galeria também Tem gente Tem gente de cabelo branco Que Deus quer fazer Essa obra Porque já está velho E está quebrado Por dentro A vida toda Tem menino Tem menina Que Deus quer fazer Essa obra Antes que o dia Mal venha Sobre a tua vida Tem casal Marido e mulher Que Deus quer fazer Essa obra Antes que o divórcio Chegue Se o Espírito de Deus Está falando com você Vem logo Em nome de Jesus Vem Vem Porque hoje é dia Hoje é dia Da obra de Deus Tremenda E o presente E o presente Desse dia É uma coisa Muito simples Serão Chamados Filhos De Deus Você pode entender O que significa isso? Ser filho De Deus E ser visto Pelas pessoas Como filho De Deus E ser Autorizado Pelo céu De ser chamado Filho de Deus Filha de Deus Filho de Deus Filha de Deus Filha de Deus Filho de Deus É isso O Senhor vai colocar O DNA dele Em você Esse é tremendo Só Deus faz isso Só Deus Só Deus Quem mais O Espírito Santo De Deus Está falando Vem Vem Hoje é dia Hoje é dia Paz com Deus E paz com os homens Louvado seja o Senhor 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 Oh Pai Faz alguma coisa tremenda Aqui hoje Faz Senhor Quero ver Quero ver as coisas Grandes Que o Senhor vai fazer aqui E quero ouvir as histórias Da graça de Deus Você vai contar essa história Você vai contar essa história Não como quem Está se ufanando De alguma coisa Mas como quem Reconhece As maravilhas Do Senhor Reconhece As maravilhas Do Senhor Mas vamos orar Tá E essa é uma oração Que tem Um peso Que tem que ser tirado O que é que está pesado Aí dentro Então agora Você vai ter que falar Desses pesos Para o Senhor A vontade que a gente tem É só que o pastor Orem Mas não é assim não Viu A gente tem que Colocar aqui Nos nossos lábios O que é que está doendo E a gente tem que contar Essa história Essa história para Deus Não porque Deus Não saiba Dessa história Mas porque você Precisa se livrar Dessa história Não é que você vai Se esquecer Dessa história Porque Deus não faz Lavagem cerebral não Mas ele vai tirar Mas ele vai tirar O veneno Dessa história Dentro da tua alma Você está entendendo Tá Então agora Você vai curvar A tua fronte Cheio de fé Crendo que o Deus Pai Teu Pai está aqui E você vai conversar Com ele Vai dizer Senhor Está doendo Tem essa injustiça Que aconteceu Tem essas palavras Que foram ditas Tem uma história Que ninguém sabe Só eu e o Senhor Sabemos E você vai contar Para Deus Senhor Lembra Senhor Quando aconteceu isso Isso aqui está doendo Na minha alma Dói Há não sei Quantos anos E tem Amargado A minha vida E algumas vezes Eu tenho dificuldade Até de falar contigo Por causa dessa dor Porque eu queria saber Onde o Senhor estava Nesse dia Onde o Senhor estava Quando isso aconteceu Fala com ele Fala com ele E pede para ele Um milagre Paz Comigo mesmo Paz Com o Senhor Paz Com as pessoas Paz Com a minha história Glória Só o Senhor Só o Senhor Pode fazer isso Só o Senhor Pode fazer isso E quanto o Senhor Está fazendo isso Na minha vida Como filho De Deus Eu assumo Compromisso De ser alguém Que vai ser Ministro da tua paz Em todo lugar Agora Agora quero orar Por você Quero orar Por você Tá Senhor Jesus Esse povo Que está aqui Tem uma história E eu Não tenho Poder Para transformar Essa história E eles Sabem Que não há Ninguém Na face Da terra Que possa Transformar A história A única coisa Que a gente Pode É ser curado Da dor Dessa história E ser Transformado Daqui Para frente Então Nesta hora Eu quero te pedir Senhor Abre as janelas Dos céus Mas abre Senhor Mas abre 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 Vem amor Do Senhor Vem amor Vem graça Vem misericórdia Vem Espírito Santo De Deus Começa a se derramar Tremendamente A ponto Desses corações Explodirem De tanto amor Do Senhor Na vida deles De tanta misericórdia De tanta graça E que haja Senhor Algo que é Impossível Humanamente Uma saciedade Da alma Porque o Senhor Matou a sede Do coração Que eles sejam Satisfeitos Da tua graça Da tua misericórdia Do teu poder Do teu perdão De tal maneira Pai Que eles possam Oferecer Misericórdia Graça Amor E perdão Aos outros Porque não vai Lhes faltar Porque o Senhor Está suprindo De todas as coisas Nesta hora Eu quero repreender Todo o poder De Satanás Que escraviza Eu quero repreender Todo o poder De Satanás Que algema Eu quero Repreender Todo o poder De Satanás Que acusa Eu quero repreender Todo o poder De Satanás Que diz Que eles não podem Quero repreender Todo o poder De Satanás Que está dizendo Para eles Que eles não serão Felizes E em nome Em nome de Jesus Eu quero dizer Eles são abençoados Filhos de Deus Filhos de Deus E quero te pedir Senhor Abraça os teus filhinhos Que eles não se sintam Que eles não se sintam Abandonados Que eles não se sintam Largados Mas carregados No teu colo Senhor Há questões Da alma Que a gente Não tem resposta Mas que a presença Do Senhor Nos satisfaz Então vem Com a tua presença E satisfaça O coração deles Vem Senhor E cura E faz deles Senhor Ministros Da reconciliação Eu não sei Como é que vai ser Eu não sei Onde eles vão começar Mas que cheios Do teu espírito Como aqueles homens Daquela aldeia Que ouviram A tua voz Para fazer algo Que parecia Quase estranho demais Como dá A oferta Do templo Toda Para construir As casas Dos inimigos Que o Senhor Os abençoe Nesta hora Dando graça Do Senhor Sobre as suas vidas É aquilo que eu oro Em nome de Jesus Amém E amém Agora todo mundo de pé Dá a mão Para quem está perto De você agora aqui Tá Não sai não Tá Olha Você tem lição De casa Hoje Talvez você Não vai conseguir Lidar com o núcleo Da tua dor Você vai precisar Da graça De Deus Amanhã Depois da manhã Para amolecer Essa ferida Para ele lidar Com o núcleo Da tua dor Mas hoje Hoje Ainda hoje Quando você chegar Em casa Você vai abençoar Alguém De alguma maneira Você vai pensar Em alguém Vai pedir para Deus Te mostrar Olha Talvez você não Precise ir muito longe Não Talvez você tenha Que chegar na tua casa Sentar no colo Do papai Sentar no colo Da mamãe Ou Dar um grande abraço Na esposa No marido Ou colocar a mão Sobre a cabeça De um filho E dizer Olha Hoje Eu quero dizer Que você é a pessoa Mais especial Da face da terra Para mim Você está entendendo? Leva a paz Leva a paz Tem muita gente Que está querendo ver A salvação Na sua casa A Bíblia diz Que a salvação Entra na casa Da gente Quando naquela casa Tem um homem de paz Ou uma mulher de paz Você está entendendo? Hoje o Senhor Te fez Homem e mulher de paz Que vai entrar Nessa casa Filho de Deus E vai fazendo isso Desinteressadamente Não fica preocupado Oh Se vai acontecer isso Se você vai conseguir Fazer aquilo Não Vai e abençoa Como Deus faz Ele abençoa E na medida Que a gente vai fazendo isso Não só a alegria Vai estar no coração Dos outros Você vai sentir A alegria de Deus No teu coração E Deus vai trabalhar O núcleo Da tua dor Amanhã Quando você orar Outra vez Você vai contar Outra vez Essa história E vai contar De novo Essa história E vai contar De novo Essa história Você vai tirar De baixo Do tapete E todo dia Você vai contar Essa história Para Deus Até um dia Que você não vai Aguentar mais Ouvir você mesmo Contando essa história E o Espírito Santo Dizer Filho Já te livrei Vira a página Vira a página Mas não adianta Você virar a página Se você não sentir Que a página virou Então Conta a tua história Fecha a porta Do teu quarto Conta tudo de novo E conta outra vez Em voz alta Para você ouvir Na presença do Senhor E você vai ver Que Deus vai fazer milagres Escreve o que eu estou falando Tá Você vai contar Essa história Para a gente Porque Deus É teu pai Deus é teu pai Tá Nós vamos Cantar esse louvor Quando terminar Esse louvor Se você sente No seu coração Que você precisa De ajuda Você precisa De alguém Caminhando com você Porque Há batalhas Queridos Que a gente Não consegue Fazer sozinho Às vezes A gente tem que Conversar com uma pessoa E a gente Não tem coragem De fazer sozinho Tá Então Deus vai levantar Alguém Para andar com você Nesse processo Tá E a gente tem Dois grupos Aqui na igreja Que são os Discipuladores Os mentores Sabe o que são eles? São pessoas Que tem problemas Tem lutas Tem pecados Como você Como eu Como qualquer pessoa Mas são um pouco Mais maduros Que você Quem sabe Nessa área E eles vão ser Primeiro Seus companheiros Em oração Segundo Aqueles que vão Te acompanhar Na palavra De Deus E alguns deles Vão lá Nesses lugares Junto com vocês Como um irmão Mais velho Que diz Vem cá Nós vamos resolver Esse problema Hoje E eu vou estar Junto com você E sabe É tão gostoso Quando isso acontece Porque Deus Se manifesta Como pai E nos apresenta A nossa família A família De Deus Então Se você sentir No seu coração Que quer ser Acompanhado Nesse processo Tem um pessoal De vermelho Lá Quando terminar Esse momento Do louvor Em vez de você Voltar E ir embora Vai pra lá E diz Olha Sabe de uma coisa Eu estou precisando De ajuda Que alguém Que alguém Que me acompanhe Que ore comigo Que estude A palavra Comigo E que Quem sabe Um dia Quando chegar A hora De fazer Alguns acertos Possa 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 Colocou Um anjo Dele Pertinho De você Basta Você Querer Tá bom Então Canta Conosco Esse louvor Pra gente Encerrar Esse culto Tá Mas tem Que ser Um canto De vitória Tá Um canto De vitória Hoje Deus começou Algo novo Marca Esse dia Na tua agenda Marca Na tua Bíblia Deus Começou Algo Novo Na minha Vida Deus Começou Eu sou Filho Amado De Deus Nem Amor Nem Nem Riquezas Também Que Me Afastem Do teu Coração Nem Amor Por Alguém Poderá Me Afastar De Ti Jesus Incomparável Amor Que me Resgatou Mestre Hoje Pra sempre Tua Fazer Buscarei Declare O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória Eu me humilharei Vou encontrar O que precisar Em teu eterno amor Em teu eterno amor Abre o mão do que sou Meus desejos eu dou Quero em tudo Senhor Te adorar Mas que fama E poder Quero te conhecer Senhor Jesus Jesus Incomparável Amor Que me Resgatou Mestre Hoje Pra sempre Tua face Eu Buscarei O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória Eu Me humilharei Vou encontrar O que precisar Em teu eterno amor Em teu eterno amor Agora A gente vai mudar de música Porque a gente já colocou Os pés do Senhor Não colocou? Então agora A gente vai cantar Uma canção De vitória Grandes coisas O Senhor Vai fazer Grandes coisas O Senhor Vai fazer Na tua vida Filho Grandes coisas O Senhor Vai fazer Você crê? Crê? Então nós vamos sair Cheios de fé Grandes coisas O Senhor Vai fazer Canta conosco Com toda a alegria Do coração Um brado de vitória Tu és o Deus Desta terra Tu és o rei deste povo És o Senhor da nação Ele é o Senhor de tudo Tu és Tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és a paz Ninguém é como Deus Ninguém é como Deus Você acha que é impossível? Não tem possível para Ele não Ninguém é como Deus Agora ó Com fé aí Enche o pulmão aí Esse lugar é a tua casa Teu coração A tua vida Grandes coisas Vão acontecer Neste lugar Tu és o Deus Tu és o Deus Nesta terra Tu és o rei deste povo Tu és o Senhor da nação Tu és Tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz Tu és o rei deste mundo Tu és o rei deste mundo Ninguém Ninguém Quem vai segurar o poder de Deus? Ninguém Ninguém É como nós Com fé Grandes coisas Grandes coisas Estão por mim Grandes coisas Vão acontecer Neste lugar Aleluia Grandes coisas Estão por mim Grandes coisas Vão acontecer Neste lugar Grandes coisas Estão por mim Grandes coisas Vão acontecer Neste lugar Grandes coisas Grandes coisas Estão por mim Grandes coisas Vão acontecer Aleluia Aleluia Pode aplaudir o Senhor Ele está com você Aleluia Aleluia Para ele Pode aplaudir Aleluia Aleluia A promessa é Vocês serão chamados O que? Fala com convicção Vocês serão chamados O que? Filho bendito Você é Viu? O Deus vivo Nós vamos para casa E muitos de vocês Vão encontrar problemas Em casa ainda Viu? Mas você é A mulher da paz O homem da paz Que vai chegar lá E vai ser o começo De algo tremendo Que Deus vai fazer Tá? Eu vou orar aqui Para a gente Encerrar o culto Tem esse povo aqui Que está de vermelhinho Se você quer ser acompanhado Como mentor Como discipulador Que vai acompanhar você Nessa jornada Tá? Jornada de fé Não é jornada só de coisa Não, é fé A gente vai alcançar a vitória Pela fé Deus vai dar graça Tá bom? Senhor Jesus Que a tua graça Que a tua misericórdia Que as tuas consolações E que o poder Do Espírito Santo Acompanhe esse teu povo E quando eles chegarem Nas suas casas E quando eles voltarem Para os lugares Quem sabe até de batalha Que eles sejam enviados Como embaixadores Do Deus vivo Como aqueles que sabem Que Deus já decretou a vitória Como os filhos Do Deus Altíssimo Que entram nesses lugares E levam a paz E a certeza Da reconciliação Anda Senhor Com eles E sustenta-os No teu amor É aquilo que eu oro Em nome de Jesus Amém E amém Dá um abraço em alguém E diz assim Você é filho de Deus Bendito É isso aí Todo o Senhor É isso aí E aí Vá